Olá, tudo bem? Eu sou o Célio Silva e temos hoje uma novidade para compartilhar com você. Por favor, veja este vídeo. Quer saber mais sobre a Bíblia? O curso da Bíblia Online é grátis, fácil de usar e sem compromisso. Ele inclui uma Bíblia Online grátis, aprenda no seu ritmo e sem sair de casa. Cada lição leva apenas alguns minutos. As lições são interativas e você pode participar bastante. Assim, fica mais fácil aprender e lembrar coisas novas. Você pode ver quantas lições já fez. Também é possível continuar uma lição de onde parou. Use as setas para avançar pela lição. Clique em um texto bíblico para ler direto na Bíblia. Aprenda com vídeos, veja explicações de textos bíblicos e use os botões na tela para interagir com as imagens. As lições contêm resumos que ajudam a revisar os pontos principais. Teste seus conhecimentos com questões de múltipla escolha e atividades de combinar opções. Se tiver dúvidas de como usar as lições, é só clicar no botão Ajuda. Você também pode ouvir a leitura da lição. Se quiser saber ainda mais, clique nos links que aparecem no final de cada lição. Descubra as respostas da Bíblia para as perguntas mais importantes da vida. A primeira lição só leva alguns minutos. Que tal começar agora mesmo? Muito bom, não é? Neste curso online da Bíblia, você vai encontrar respostas às perguntas mais importantes da vida. Quem é Deus? Por que existe tanta maldade e sofrimento? Será que algum dia o sofrimento deixará de existir? Por isso é muito importante obter conhecimento das Escrituras Sagradas. Inclusive, o próprio Jesus disse as palavras aqui condidas em João, capítulo 17, versículo 3. João 17, 13. Note o que o nosso Senhor Jesus diz. E isto significa a vida eterna. Que conheça a ti, o único Deus verdadeiro. E aquele que tu enviaste a Jesus Cristo. Conhecimento que conduz a vida eterna. Por meio de um estudo da Bíblia, nós podemos obter esse conhecimento. Portanto, faça bom uso dessa ferramenta, disponível agora gratuitamente no site www.jw.org Agradeço muito essa atenção. Esse foi o Encontro Marcado, fez com Minhas de Jeová e a Mensagem do Reino. Até a próxima!